A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou em reunião extraordinária, realizada na manhã desta terça-feira, a tramitação da proposta de emenda à Constituição que isenta de IPTU os templos religiosos em Santa Catarina. A regra vale, inclusive, para os templos que estão em prédios alugados. Após passar pela Comissão de Finanças, o texto segue para análise em plenário. Também foi aprovado pela Comissão o projeto de lei que dispõe sobre o funcionamento de centros de saúde e estética no Estado. A matéria exige que os locais tenham a permanência de profissional com formação em curso superior na área. Também exige a aquisição de equipamentos adequados de proteção individual para atender os clientes. A matéria torna obrigatória a certificação dos materiais pela Anvisa. Outro projeto que teve o aval da Comissão de Finanças inclui a oxirredução na política estadual de resíduos sólidos. A oxirredução é um tratamento térmico controlado sem emissão de influentes gasosos ou líquidos, que ocorre em equipamento específico e o resultado não implica em riscos ambientais. A matéria foi aprovada com emenda substitutiva global apresentada anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça. Também foi aprovado o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura em Santa Catarina.